Muito bem pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Gente, trazendo aqui informação importante para passar para vocês a respeito aí do aplicativo do Cadastro Único. Conforme eu tinha passado ontem no vídeo anterior aqui para vocês, o aplicativo do Cadastro Único já consta uma nova atualização e dentro dessa atualização também consta uma nova função, que é a função de cancelamento do cadastro. Porém, muitas pessoas não entenderam basicamente para que é que funciona essa opção e se trata pessoal de um cancelamento de famílias unipessoais, ou seja, o governo identificou famílias unipessoais que estão recebendo esse pagamento aí do Auxílio Brasil, vai voltar a ser chamado de Bolsa Família indevidamente. Então, o governo está dando uma alternativa para que essas pessoas possam fazer o cancelamento sozinhas. Elas mesmas podem cancelar a inscrição no Cadastro Único, tá? Inclusive, temos aqui a informação. Aplicativo do Cadastro Único terá opções de cancelamento e desligamento voluntário de quem recebe o Bolsa Família irregularmente. Então, especificamente famílias unipessoais, quem está sozinho ali no cadastro, né? Estão sendo averiguados. E o Ministério do Desenvolvimento Social identificou as pessoas que estão com irregularidades. Pode estar aparecendo aí essa nova opção no seu aplicativo. E para aquelas pessoas que não se adequam aos critérios, podem estar fazendo cancelamento sem a necessidade de ir até o CRAS. Inclusive, aqui no aplicativo, vocês podem ver que aparece no próprio aplicativo do Cadastro Único, correção de bugs e nova funcionalidade de exclusão de famílias unipessoais. Então, gente, eles já estão dizendo aqui que essa opção é especificamente para famílias unipessoais poderem fazer o cancelamento do cadastro, tá? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social está dando essa alternativa para que essas pessoas que não se adequam aos critérios de recebimento do Auxílio Brasil Bolsa Família possam estar cancelando sozinhas o cadastro, ok, gente? Então, se no seu aplicativo não mostra essa opção, possivelmente, né, você não é unipessoal, você não está sozinho no cadastro, porque na maioria dos casos isso está aparecendo para quem é unipessoal, certo? Então, se essa pessoa não se adequa aos critérios, ela pode fazer o cancelamento automaticamente ali pelo próprio aplicativo, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a notícia que eu vim repassar para vocês, aplicativo do Cadastro Único com nova opção de cancelamento do cadastro. Eu gostaria que você deixasse aqui no campo dos comentários, se no seu aplicativo também consta essa nova função, tá? Comente aqui nos comentários, deixe a sua dúvida também que é muito importante. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixa o like e o joinha também que ajuda bastante, e é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.